Salve galerinha que assiste o meu canal, vocês podem ver né, que meu cabelo não está normal, olha, está duro, está fedendo, ninguém quer chegar perto de mim, mas eu vou contar pra vocês o que é que aconteceu. Resolveram fazer uma festa surpresa pra mim de aniversário agora, minha família, de um monte de amigo meu, meus primos, tudo, e aí eu gravei, sabe, na hora eu gravei todo mundo cantando parabéns pra mim e tal, tal, daí acabou a memória do meu celular. E o que acontece? Meu primo chega e tacar ovo, meu pai, olha isso cara, tacaram um negócio de bolo, olha, tá horrível isso, mas foi outro nível, porque minha família e meus amigos são outro nível. Então, acabou isso né, eu já estava com ovo na cabeça, a gente resolveu juntar pra tirar umas fotos, eu, meus amigos e meus primos, juntou aquela galera, olha, juntou aquela galera ali, tipo aquele bolinho atrás da mesa e tal. Quando meu pai resolve catar um monte de ovo e tacar, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha casa de ovo, vou mostrar como é que foi na hora dos parabéns, depois eu coloco a única foto que a gente conseguiu tirar junto, porque daí foi assim, todo mundo se juntou e tal, minha mãe pegou e bateu a foto, todo mundo junto ele pegou e tacou, sabe, foi aquela esparrameira de gente, o meu melhor amigo levou uma louvada no peito, ficou puto da cara, porque sujou tudo, mas olha que, olha, meu cabelo cara, tá duro, vou ter que lavar isso agora, eu não tô conseguindo nem mexer, mas é isso aí, foi da hora, foi outro nível. Parabéns pra você, nessa data querida, por a felicidade, muitos anos, Muitos anos de vida, parabéns pra você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Isso daqui, a parede de casa, olhem, aqui também ó, acertou muito ovo, esse daqui levou ovo também. Mas é isso aí gente, nossa eu botei a mão ali na frente, nós estamos juntos e comentem aqui, dê like, sei lá, se inscreva no canal e tamo junto.